Silêncio no chat, vamos meditar Aí é foda Aí é foda Meditação não pode, meditação sagrada, para com isso aí Tem coisa, certeza Estou muito forte Na verdade esses bosses que não são da história principal, eles são bem fracos mesmo É muito fácil derrotar eles Tem gente Não estou dando esse bicho não Esse é pior que o outro ainda Não tem como fugir do sopro Vamos lá Como que teve mais erroso? Quando estou chegando? Lembrei um item que eu devia estar usando aqui Também tem que me dar proteção contra fogo Ah não Vou até decolcar isso já porque... Se bem que deixa eu ver como é o dano dessa guria que eu nem usei ela direito aqui Alô? Acho que está na árvore né? T'es oito Mas me dá um silêncio Oito Sim Tirar Oito Está no Brasil Tidak Tem a functional da vida Não, não vencemos antes Da luta São 3 três anos Mão me dá uma força Sim! Eu gastei tudo no bicho ali de trás, não tem força pra brigar com vocês Não parece difícil, mas é que não tem cura Ok Deixa eu voltar com cura, agora a gente conversa Caramba Eita problema Eita 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 Estou muito louco aqui, mano Eita Ok Só passar a credicinha rapidinho Eita Eita É isso aí Eita 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 Abaixo, eu me lembro do que você tem que viver. O meu irmão, eu sempre estava com o meu irmão. O meu irmão, eu me lembro de um homem. Depois, meu irmão se tornou de Nam-Hai. Voltou o frame. Voltou o frame. Do nada! Mantenha essa cigarra perto! Do nada! Eu não sei fazer isso aí não, amiga. Eu vou achar meu caminho. 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 Certo! Me! Certo! 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 Não pode escapar pra trás porque quando ele bate faz uma onda de fogo pra trás, aí dá dano mesmo assim. Não pode escapar pra trás. Sabe minha música gerou aí Morra para o jogo do tigrinho Falei que agora ia ganhar, confia Missão lada, missão cumprida Mas se eu chamar o fire significa que vai ter um boss sinistro aqui do lado Agora Missão lada, missão lada! Missão lada! Missão lada, missão lada, no meu cascou Missão lada, missão lada O que é isso? E aí 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 O que é isso? O que é isso? Eu não sei se você quiser. Você não devem ter mais deuses. Você não consegue ver se você quiser. Você se pode chegar até quando você? Essa prática é uma forma de aprendizado. Não importa o que você deve ser. Mas isso aqui é o que você precisa. Não importa. Não importa. Caraca, olha que o cara chegou lá em cima. Caraca, olha que o cara é de gado. 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 Caraca, expansão de domínio. O cara mandou essa, expansão de domínio. Água primordial. Eita porra. É de gado. Caraca, olha que o cara é de gado. É de gado. O que é isso? Eu quero gastar os pontos de foco no bicho Não deu nem tempo Não deve ser coisa boa não, vou me esconder Tensilou minha transformação Não dá não Caralho calma ai mano Acho que chega perto dele O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu buguei na minha forma fantasma Da névoa Era isso? O que é isso? Que tal você descer agora? Descer o cacete você O que é isso? O que é isso? Então, sai daí, amigo Esse é o bicho que ele se transforma Quando eu lutei com ele É só ele virar um também e descer o cacete nele Fase 2 da fase 2 não dá, né É só ele É só ele É só ele É só ele Mesmo escondido O protagonista está na área Ae Ai, ai, ai O peixe yin yang me lembra Avatar Tinha lá o peixe yin yang da tribo d'água do norte Lide com isso, manda mais aí Kiraadawakran Silah M quero O uong O se nemedim Acaire Seperti Ranger ... Tehu Terus Sebab Sudah Sus Termregation L ruim O Seperti O cara é o irmão do Kogu, esse maluco ali, viu? Beleza Bálsamo Long Muito bom Robitaoísta Ying Yang Uh, parece bonito Deixa eu ver Com saúde em cima da metade, o predestinado ressoa com o Yang Que reduz um pouco o dano recebido Mas desabilita acertos críticos Com saúde em cima da metade, o predestinado ressoa com o Yin Que aumenta imensamente a chance de acerto crítico E imensamente o dano recebido Caraca, isso aqui é perigoso, hein? Mas acho que vale testar Vamos ver É tanto espaço pra brigar, é muito mais fácil brigar com elas Agora que eu vi o touro ali, mano Olha lá ele ali O gadão guerreiro gigante Em outras lives o cara ia falar Olha seu pai ali Mas aqui não Eita porra O cara deixou o cabeça de cogumelo O cara deixou o cabeça de cogumelo, mano Eu tô todo infectado O fundo do Ares Tauvas me pegou aqui Sai das pedras, covarde! Deixa eu ver aqui onde eu posso gastar minhas faíscas Tá dano, chance de crítico e dano crítico tá no máximo Não me engança 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 Tá dano, nessa calma E agora, amigos? Estou pensando que na hora que ela passar, congelar, aí eu vou para o outro lado, espera voltar a minha mobilização aqui Na hora que ela passar um pouquinho para lá, eu já congelo ela Vamos ver Será que é aqui? Aí daqui, vamos ver para onde eu vou Tem que ser aqui, né? A bola não vai me deixar em paz, né? Aquele canto da esquerda parece que é uma boa Vamos ver Esse canto aqui, ó Agora Não sei, vamos ver O fogo aqui? Mano, o que você está fazendo, Kong? Meu Deus do céu, velho Meu Deus, eles vão revetar quando eu não pedi pousar, quase que eu morri Tem que voltar tudo Ah, chega dessa bola aí, na moral, velho Chatão já Tchau Acabou? Ô, Glória É, então É, então Ah, acontece, do nada o FFPS morre, eu não sei porquê Por que você não fez isso antes? Caralho, 10FPS Caralho Travada games, mano Até Mária, apagando fogo da floresta Ficou louro aí Caralho Caiu todo fudido, velho Foda-se, irmão, só o meu pai, é isso Foda-se, irmão, só o meu pai, é isso Meu Deus, não mostra a virilha do cara não, mano Que malandro Mas nessa altura, um bicho desse tamanho, o boss vai ser sabe o que? A trolha dele gigante no meio do mapa Batendo assim, ó Bum, bum, bum É, cara, é o pai, velho, você vai julgar? O pai é quem cria, mano O outro Me puxa Ih, aparentemente não Aparentemente não Esquece Aí é foda Um 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 Eu E E Um Oh, eita, cheia Lendo Tem Do Menino vermelho Todo mundo viu a falha Tome O dente dele é no lábio Não é na boca Fica frio aí Vamos galera Esse é o boss final Olha a vida dele Nem desce Fica frio aí Fica frio aí Fica frio aí Agora que eu vi Calma ai, na verdade eu não vi não Tá vindo dois de uma vez só agora Que isso cara, é batalha luzão, não é mim? Ah, qual é, ai me curar mano Pô, tava indo mal bem Vacilei, vacilei Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Calma ai Calma ai, ok Assolado Nilba 100% antifogo aqui O Kong, agressor de crianças Esse é meu codinome do personagem Não, 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 não A relíquia que eu precisava, a última. Não sei João, vamos ver. Eu acho que não, porque já tem uma forma de fogo. O medo da minha esposa. O marido mais fraco aí. Então, eu não gostaria de comer. Ela ia, eu ainda não gostaria. Falou Júnior, falou pela presença. O marido mais fraco. Eu acho que não vai dar para lutar ali não. Vai, pega meu pumba aqui mano. Eita porra, o bicho ficou fibrado velho. Caralho velho. Fudeu. Me ajuda aí porra, pelo amor deus. Caralho, o bicho ficou muito ilícito velho. Fudeu. 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 Não acertei nada Não dá pra cancelar o golpe dele Esse golpe ele é imune a qualquer coisa Ele dá certo Não sei nem o que eu to falando Mas eu vou parar de falar merda Que eu só fico mais puto e jogo pior Deixa eu trocar esse bagulho aqui Que eu nem to usando mesmo Quem sabe isso aqui ajuda mais Não vai da pra usar agora que eu tenho que morrer né Tomara que eu nem precise então Vai usar um monte de coisa aí Não dá pra carregar poder esse aqui E aí 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 É E aí E aí E aí E aí Fase 3 agora, vambora Eu só quero a relíquia, amiga Eu só quero a relíquia Eu só quero a relíquia A relíquia? Tá, mas é a relíquia Tá, eu quero a relíquia e o leque, então Eu só quero a relíquia 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 como se derrubar a nossa forma. Eu... não vou deixar vocês... Não fui eu hein, ele foi sozinho Tá meio estranho isso aí que eu vou ser pelado aí cara, para com isso aí Fica meio estranho Esse aí é o boss de cada capítulo que ele está falando Nossa senhora, esse capítulo 4 Tá meio estranho Aí é o Kong com certeza Ai que saudade da voz do macaco, queria que ela ficasse o jogo inteiro Eu não sei se você gostou 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 O que você quer ir embora? Você, eu te amo. Você, eu te amo. Você, você te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí Amém. Cara o Toro se sucku muito. Ai o Toro se sucku muito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Capítulo 5 Criança Dourada sem carmim concluído. É isso, deu tempo de fazer o capítulo, boa. Próxima live acho que a gente fizeram. Corpo aflito. Que Corpo aflito faz? Não sei. Altivar cria um furacão que lança inimigos no ar. Muita eficácia contra inimigos específicos. Tá? Vamos só para o capítulo próximo para... Para poder salvar. Capítulo 6 Inacabada. Esse é o último, aparentemente. É o último. Não sei se ele é longo, se ele é curto, mas é o último. Não sei se ele é longo, se ele é curto, mas é o último. Não sei se ele é curto. Compreensível Amiga, eu só quero salvar o jogo Já vem a Corte Celestial atrás de mim agora Esses caras são da Corte Celestial, elas estão no meio do jogo Fraquinhos Qual é a Corte Celestial? Não pode não reason for heroes A Corte Celestial Cala a boca! 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 Cala a boca!